Salve galera, Fernando Barbosa aqui mais uma vez Tô com o meu aluno júnior aqui, ele acabou de adquirir essa máquina aqui Parabéns Eric, som zera, curti pra caramba o baixo Ótimo custo-benefício aí pra galera que tá querendo adquirir um instrumento Achei muito legal, muito recurso, muito legal mesmo Achei muito legal Achei muito legal Achei muito legal, muito legal Achei muito legal Achei muito legal Achei muito legal Achei muito legal